Maquipe, 20 anos de soluções. Isso é confiança e credibilidade para você e sua empresa e a gente comemora com muitas promoções. Multifuncional Canon IR-1025, copiadora, impressora e scanner. Locação com opção de compra. Lessais a partir de R$ 149. Canon é na Maquipe. Revendedor e assistência técnica da fábrica. A Maquipe tem a solução certa para você utilizar custos e realizar excelentes negócios. Prudente de Moraes. Fone 4006-5767.